Quer tornar o seu evento ou negócio inesquecível? A WS Brindes cuida disso pra você! Saúde é um direito de todos. E buscando levar informações e auxílio a distritos mais afastados do centro da cidade, o Lions Club Caratinga Centro, o Lions Club Caratinga Itaúna e o Rotary Club se juntaram para realizar uma feira de saúde e cidadania no distrito de Santa Luzia, na manhã deste último sábado, dia 31 de agosto. O evento foi realizado em parceria com o Cartório Eleitoral, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, a Copasa, a UNEC e o SESB, Salão Escolar. Hanna Auar, presidente do Lions Club Caratinga Centro, falou das atividades principais realizadas na manhã, como a marcação de biometria, informações nutricionais e diversos outros. Saúde e cidadania, a gente está aqui com atendimento médico, atenção à saúde da mulher, do idoso, da criança, cartório eleitoral realizando orientações, agendamento de biometria, a equipe da nutrição dando as orientações também, a equipe do salão da escola de cabeleireiros cortando os cabelos gratuitamente, uma recriação, pipoca, algodão doce para a comunidade, parceria com a Copasa, a Polícia Militar do Meio Ambiente, parceria com os estudantes da UNEC também, fazendo esses atendimentos da área da saúde. A gente está com uma expectativa que hoje a gente deve fazer aqui uma média de 800 atendimentos, essa é a nossa expectativa, tendo em vista que nós vamos estar de 8 a meio dia. Três clubes, o Lions Caratinga Centro, o Lions Caratinga Itaúna e o Rotary, ambos têm a mesma missão. Então foi um momento que a gente resolveu unir, que juntos nós somos mais, e fazer um evento maior para realizar mais atendimentos, para beneficiar mesmo a comunidade aqui de Santa Luzia. Uma das áreas que chamou a atenção foi o espaço montado pelo SESB Salão Escola. O grupo, que realiza instruções e treinamento para realizações de cortes de cabelo, atendeu todos que tivessem interesse em dar uma ajeitada no visual. Até mesmo os membros dos clubes aproveitaram o espaço improvisado para cortar o cabelo. Maria do Perpétuo, conhecida como PETA, é coordenadora do SESB, e falou da importância da prática em eventos como estes para os alunos. Eu já trabalho fazendo essas cidadanias, então para o Lions já é a segunda vez que eu faço esse serviço. Então eu convido os alunos, então nós viemos aqui para colaborar, deixar os cabelos cortados e os meninos atualizar também. Assim que começamos o corte, aí sempre vai chegando um, chega uma mulher, chega um homem, então estão sempre assim cortando. Hoje já teve até barba aqui, teve duas barbas, mas está começando agora, né, Lurdinha? Então assim, é gratificante esse serviço, que a gente pode também estar ajudando as pessoas nessa cidadania. É a reciclagem, né, porque aí eles estão atualizando, né, então quer dizer, estão tendo mais prática, né, porque todo barbeiro é assim, ele começa na escola, faz um curso, mas aí é a prática que faz dele um bom cabeleireiro, um bom barbeiro, né. Então assim, nessa cidadania dá muita oportunidade, né, deles estarem fazendo barba, cortando, mostrando a novidade, né, e o pessoal confia, porque graças a Deus, né, então o serviço é muito bom, a gente nunca deixa, assim, pode ter falha, né, mas a gente nunca deixa, não. Então o povo confia. Alunos do oitavo período do curso de medicina também estiveram presentes na feira. Com a aferição de pressão, orientações e prescrição de receitas, eles eram acompanhados por professores enquanto realizavam diagnósticos. Gustavo Fonseca Geneliu, professor do curso, falou sobre a importância do atendimento para a formação dos futuros médicos. Trouxemos aqui para a feira solidária, no Distrito de Santa Luzia, os alunos do oitavo período do curso de medicina. Eles estão aqui prestando um atendimento de promoção, prevenção, de atenção à saúde, voltados para a atenção à saúde da criança, da mulher, do adulto e do idoso, e abordagem também à saúde mental. É importante, desde os primeiros períodos, o aluno dos cursos da área de saúde já estarem familiarizados, já estarem atendendo a população, e essa vivência que eles têm no local, próximo da cidade, próximo das casas, assim, avaliando um pouquinho a cultura, o ambiente, a comunidade, isso é extremamente importante, o aluno não ter somente a prática dentro de um consultório, dentro de um hospital, mas ele também conhecer um pouquinho a realidade de cada uma dessas pessoas, e é por isso que essas feiras são extremamente importantes para o conhecimento e para o ensino dos cursos da área de saúde.